O Saulo mandou assim, boa noite, comecei a gostar de treinar por influência de vocês, gostaria de saber mais sobre sauna, benefícios, quantos dias recomendados, da semana, por quanto tempo ficar e se pode fazer sauna pós treino. Pode falar, Leandro. Acho que eu vou falar uma parte e você fala outra que eu tenho certeza que você vai mandar aqui, sinergia alguma para fazer vídeo, hein? Não, a gente é fera, você é louco. A gente não vai fazer vídeo, então gostou. Bom, a pessoa acha que a sauna, primeiro que vai emagrecer, a gente já sabe que não vai, o que você vai fazer é perder líquido e perdendo líquido você vai ver um detalhamento muscular um pouco melhor, mas é um efeito totalmente temporário. Se você fizer igual o cariano efeito de tomar água, você já recupera a água que você perdeu e é inútil. Tem gente que pensa que vai atrapalhar na hipertrofia ou qualquer coisa nesse sentido, não vai atrapalhar. O calor vindo de fora não aumenta a taxa metabólica basal, muito pelo contrário, tende a cair, porque no frio você tende a sentir mais fome, porque o corpo gasta mais energia para se aquecer. E no calor você tende a sentir menos fome, porque o corpo não gasta energia para se aquecer. Então se você aumenta muito a temperatura, o esforço do corpo vai ser para resfriar. Então provavelmente ele vai abaixar a taxa metabólica basal. Isso não é relevante, porque às vezes a gente fala, o pessoal fala, não vou emagrecer porque faço sauna. Sauna, mas é só se fosse para ser... Conceitos, para a galera entender conceitos. Se fosse para ser chato do outro lado, então o cara é chato daqui e eu sou chato dali. Ele fala, não, ajuda a emagrecer. Eu falo, não, atrapalha. Aí você chega no meio e fala, não muda nada. É mais ou menos isso. Então você fazer sauna é simplesmente para bem-estar. Boa, eu vou falar agora, eu completo falando dos benefícios da sauna. O que eu acho legal, por exemplo, Leandro Twin e a sauna. O cara, ele bebe, ele curte uma cachaçinha, aí sábado à noite ele vai lá e abusa um pouco. Ele acorda de manhã meio azedo. O que ele faz? Toma bastante água, entra na sauna, a sauna ajuda ele a suar. Você sabe que o excesso de álcool forma acetaldeído, que é uma substância tóxica que é metabolizada pelo fígado. Com esse suor, você libera mais rápido o acetaldeído. Por isso que as pessoas... Nossa, o cara bebeu tanto que o suor dele fede a álcool. Porque o seu corpo quer liberar mesmo esse acetaldeído. Então, de repente, você vai para a sauna, faz uma sauna, libera um pouco mais desse acetaldeído. Se reidrata, bebe, você vai começar a ter um bem-estar um pouco melhor. Você sai um pouco mais rápido, por exemplo, da sua ressaca. Uma outra coisa que é legal para a sauna, que você já disse, relaxar. Sim, top, muito bom. Então, você vai, faz a sauna, você relaxa, tudo tal. Agora, uma coisa que você tem que tomar cuidado com a sauna e que o Leandro deixou bem claro. A sauna, de certo modo, ela dá um rebote. Total. Você fica mole o dia inteiro. Fica mole e você retenha um pouco mais depois. Então, se você acha que você, comendo coisas excessivamente salgadas, você vai combater essa retenção com a sauna, você está enganado. Porque a sauna vai fazer você suar, mas boa parte do seu equilíbrio hidroeletrolítico não está feito por conta de aldosterona, por conta de hormônios que são hormônios responsáveis pelo seu equilíbrio hidroeletrolítico. E quando você tomar água, ele vai continuar puxando essa água da mesma forma. Então, você gosta de fazer sauna? Eu gosto, por exemplo, uma vez por semana eu faço sauna. Mas eu faço sauna para me deixar relaxado, para dormir melhor. Para que eu, de repente, aquele dia eu não consegui fazer o cardio. E eu gosto de suar. Eu gosto de me sentir mais leve. Então, você vai fazer isso. Mas você não vai reduzir a sua retenção. Você não vai reduzir o seu percentual de gordura. E como o Leandro disse, você não vai aumentar o seu TMB. Sua taxa de metabolismo basal não vai aumentar. Você não queima gordura na sauna. E eu achei também que você ia falar sobre a parte dos fisiculturistas, né? Que aí quando vão para o palco, alguns querem tirar um pouquinho mais da água. Mas aí você está falando de cinco minutos de pau. Isso, sim. Entendeu? É isso aí. O Leandro bem lembrou. Ah, mas os fisiculturistas fazem sauna. Sim, ele faz sauna e não bebe água. É, exato. Péssima combinação. Péssima combinação. Só serve para ganhar. Para ganhar. Mas aí de resto... Acabou. Mas ele está pensando naqueles cinco minutos do palco. Só que aí quando você for vê-lo no domingo, ele já está rebotado. Sim, total. E, Cariano, uma vez eu fui acompanhar um aluno meu num campeonato. E tinha um menino lá passando muito mal, cara. Ele falou que fazia dois dias que ele não bebia água tomando diurético. Você fala, cara, morre por desidratação severa, cara. A galera acha que é brincadeira. Preparação, finalização não é brincadeira. É brincadeira. Eu já vi atleta por abuso de diurético e por falta de ingestão de água ter crises de cãibra que mais pareciam um ataque epilético de tão severa. Essa finalização, essa preparação... Tem um amigo meu que fala bastante isso. Ele fala, todo cara quer competir até a primeira dieta. A dieta. 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 Aí ele vai descobrir se ele tem mente para atleta ou não. É, porque aquelas últimas quatro semanas... É hardcore. É hardcore. Ali separa mesmo. Ali separa o menino dos homens. Se o cara quiser competir de novo, ou ele fez errado ou ele gostou. Um dos dois. Acabou. E aí E aí Obrigado.